Uma estrutura que promete mudar a cara de Cariacica, ser um ponto turístico e de lazer. Eu estou falando da nova orla da cidade no bairro Porto Santana, às margens da Baía de Vitória. Infraestrutura e mobilidade para quem mora e passa por ali. Aqui é uma importante obra, uma obra que vai evoluir Cariacica. Vamos dizer que aqui nós estamos fazendo quase dois quilômetros de extensão, uma nova orla. Aqui o calçadão, quem lembra, passava que era bem estreito. Nós estamos alargando o calçadão, nós estamos implantando uma ciclovia em concreto, com mais resistência, mais durabilidade. Nós estamos fazendo iluminação de LED com energia solar, trazendo sustentabilidade. Três restaurantes gourmet, com uma arquitetura moderna, toda em vidro, dois pavimentos, playground, academia popular. São quatro mil metros quadrados de passarela e pier. O local também promete fomentar a economia e tornar a região mais segura. Nós estamos trazendo as famílias para os espaços públicos. Então, nós teremos o fomento da economia, o fomento do lazer, da cultura, da gastronomia. Nós também vamos ter aqui um ponto de apoio da guarda municipal, que vai ficar em 24 horas aqui, acompanhando e trazendo mais segurança para a nossa região. A nova orla de Cariacica é uma obra grandiosa e promete se tornar uma referência para os moradores, de acordo com a prefeitura. Aqui, foram investidos aproximadamente 33 milhões de reais. O projeto é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Cariacica. 45% das obras já estão prontas. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados ainda este ano. Nós estamos trabalhando com várias frentes, tanto na parte terra, quanto na parte marítima, quanto na parte dos restaurantes. Então, está tudo trabalhando simultaneamente para a gente conseguir alcançar nosso objetivo aí, que é entregar em dezembro. Esta obra faz parte de um complexo de ações de infraestrutura que estão sendo realizados pelo município. Faz parte de um complexo de obras. Nós estamos aqui com a orla. Nós estamos logo aqui em Itacibá também, o primeiro mercado municipal do estado. O governo do estado está entregando também um aquaviário. Então, com isso, Cariacica vai entrar aí no patamar de desenvolvimento, de crescimento para a grande vitória. Quem mora ou passa por aqui está ansioso para ver tudo pronto. Todo dia eu passo aqui. Inclusive, morei no outro lado aqui. Antigamente, era muito abandonado aqui, né? Então, hoje, com essa obra aí, com essa orla que vão fazer, vai dar mais movimentação e mais crédito para a comunidade também, né? Terminando essa obra, vai agilizar tudo. Vai, assim, embelezar a nossa beira-marra, vai deixar um negócio mais bonito. Vai ser bom para vocês? Vai ser beleza. Tá bom, né? Eu acho que já melhorou bastante. Eu vi isso aqui que estão em obra ainda, mas melhorou muito. Quando ficar pronto, vai ser melhor ainda? Melhor ainda. Eu vi isso aqui.